Olá, bom dia! Aqui é o Rafael Souza da Find Saúde com mais um vídeo de perguntas e respostas dos cinco vídeos mais visualizados no canal. O tema de hoje é exercícios para hernia de disco fase aguda, ou seja, aquela fase inicial onde você apresentou os sintomas da hernia de disco, que é caracterizado por uma dor muito forte, incapacidade de movimentação, todo o estresse psicológico que a hernia provoca, a pessoa acha que está inválida, que vai ter que operar. Então nós vamos abordar essas questões hoje. Bom, esse vídeo, exercícios para hernia de disco fase aguda, já está com 781 mil visualizações. Então isso mostra que muita gente busca informação dessa natureza. Então essas perguntas são as mais frequentes no canal. Então vamos abordá-las agora. A primeira pergunta que as pessoas fazem é não conseguir fazer todos os exercícios. Tem problema? de forma alguma. Você vai fazer no seu ritmo, sempre usando o bom senso, o que vai determinar a velocidade com que você fará os exercícios e a amplitude desses movimentos é a sua dor. A regra é sempre o seguinte, você vai trabalhar com alguma dor, obviamente, porque você está na crise de hernia de disco, mas a gente não quer aumentar essa dor, não quer exacerbar esse sintoma. Então você vai trabalhar dentro de uma faixa de movimento, onde essa dor se mantenha estável, tá? Então, se você não conseguiu fazer todos os exercícios, faça os que você consegue, tá? E conforme você for melhorando, você vai progredindo em toda sequência, em toda série de exercícios, ok? Outra pergunta que as pessoas fazem é qual a frequência com que eu faço esses exercícios? É mais, eu já falei isso outras vezes, é mais importante a regularidade do que a quantidade. O ideal é que você faça pelo menos uma vez ao dia essa sequência de exercício, tá? Se você estiver sentindo melhora, você pode fazer até duas, três vezes ao dia, tá? Mas pelo menos uma série você deve tentar fazer ao dia, tá? Fazendo, obviamente, aqueles que você consegue fazer dentro da série de exercícios, tá? Mas a repetição, uma vez diariamente. Quem tem problemas no joelho, consegue fazer? Alguns exercícios não. Principalmente o Maomé, que é a prece Maometano, onde você tem que sentar o bumbum sobre os calcanhares. E tem que estar ajoelhado. As pessoas que têm uma artrose grave no joelho, provavelmente não conseguirão fazer esse exercício. Não tem problema, tente fazê-lo de barriga pra cima, puxando as pernas. Ao invés de você sentar o bumbum no calcanhar, tente trazer as pernas pra cima da barriga. Se for muito difícil dobrar o joelho até o final, pega o braço entre o joelho e a coxa. Por trás da coxa, abraça a coxa e traga as pernas pra frente. Dessa forma, o joelho não vai estar tão fletido, tão dobrado. E aí os sintomas da artrose vão ser menores, ok? Tem muita gente que fala, eu tenho muita dor no glúteo e essa dor irradia pra perna. Eu posso fazer esses exercícios? Sim, pode e deve fazer. Esses sintomas que vão pra região glútea e pra perna, normalmente é por acometimento do nervo ciático. A gente vai abordar perguntas e respostas específicas pra esse problema do nervo ciático. Mas de qualquer forma, esses exercícios pra hernia de disco fase aguda, eles descomprimem o nervo ciático. Ali na região da coluna lombar, na saída do nervo ciático. Então, esses exercícios são importantes pra essa descompressão. Então sim, você pode e deve realizá-los. Algumas pessoas perguntam, em relação à compressa, faço compressa quente ou compressa fria, gelo? Eu, particularmente, Rafael, prefiro o gelo na coluna lombar. Porque o gelo é um anti-inflamatório muito poderoso. Ele ajuda na redução do edema na região lombar, nas facetas, na região articular, nas facetas articulares. Pode gerar edema numa crise de hernia de disco. Então o gelo vai estar atuando ali. E ele é um poderoso analgésico, assim como o calor. Só que eu considero que o gelo tem uma vantagem de analgesia em relação ao calor. Então, eu, particularmente, prefiro o gelo. Mas tem pessoas que não se adaptam ao gelo, tá? Então pode usar o calor também. Mas se for usar compressa de água quente, faça com toalha úmida. Pega uma toalha de rolho, de rosto, molha, torce, tá? Bota sobre a pele, deitado de barriga pra baixo. Bota a toalha nas costas, em cima da lombar e por cima da toalha o saquinho de água quente. Tanto pro gelo, quanto pro calor, vai fazer uma aplicação, uma compressa de meia hora, 30 minutos. Tá bom? Tem muita gente que fala, não é uma pergunta, é uma observação no canal. Muita gente fala, nesse vídeo especificamente, que a cor da calça atrapalha, porque é muito similar à cor da maca. Esse problema já foi sanado, tá, pessoal? Isso é porque eu ainda tinha pouca experiência de filmagem, então esse vídeo é um vídeo mais antigo. Agora já existe o contraste com o lençol ou então a cor da calça. Então não se preocupem que os próximos vídeos que foram filmados, eles já foram sanados a esse problema. Algumas pessoas também questionam em relação à dor na virilha. Eu tenho dor na virilha, dor na lombar e tenho dor na virilha. Esses exercícios ajudam? Sim, eles podem ajudar. A dor na virilha, ela pode se dar por duas situações. Primeiro, pode ser pela questão da hérnia de disco lombar, a musculatura paravertebral, musculatura glútea, fica muito contraturada, muito tensa. E existe um músculo, especificamente, que faz a rotação externa do quadril, que é um músculo piriforme, que está muito relacionado às questões do nervo ciático, que esse músculo, ele entra, ele faz uma contratura muito grande. E isso pode gerar uma dor na região da virilha, tá? Mas o mais comum de dor na região da virilha é causada pelo acometimento do nervo femoral, que é um nervo na região mais alta da coluna lombar, tá? O nervo ciático, ele já fica na região mais baixa. Então, se fazendo esses exercícios desse vídeo, a dor na virilha ainda persistir, eu peço que vocês assistam o vídeo, exercícios para a irritação do nervo femoral, tá? Procura aqui no canal o que vocês vão achar. Aqueles exercícios trabalham especificamente a irritação na região da frente da perna, causada pelo nervo femoral. A pergunta mais frequente desse vídeo, quanto tempo leva para eu ficar bom fazendo esses exercícios? Cada um tem uma biologia, cada um vai ter uma velocidade de recuperação. Mas, em média, se vocês realizarem esses exercícios ao menos uma vez ao dia, em torno de 15 dias os sintomas estão muito melhores, tá? Então, é uma média estatística. Algumas pessoas já ficam, sentem uma melhora muito grande já no primeiro dia de exercício, outras com 5 dias, mas a média, tá? Em 15 dias, com certeza você estará muito melhor desse sintoma. E aí já pode começar a pensar em evoluir para exercícios da fase crônica, tá? Mas eu sempre peço que vocês deixem os comentários. Eu vou começar a responder, eu fiquei, obviamente, um tempo afastado do canal. Mas, nos comentários, eu consigo orientar vocês de forma melhor, tá? Então, por favor, deixem seus comentários de como é que está a progressão, a evolução do seu sintoma com esses exercícios. Bom, então eu deixei aqui as perguntas mais frequentes para esse vídeo, tá? Me peço que vocês deixem os comentários, eu vou procurar responder a todas as pessoas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para as pessoas que tenham interesse nesse assunto. A hernia de disco é uma situação muito comum no mundo, tá? É a patologia que mais encoste, mais deixa pessoas em licença no trabalho, no mundo. Só que a hernia de disco, ela é tratada, a maior parte das vezes, conservadoramente, ou seja, sem cirurgia. Então, esse vídeo, ele pode ajudar todas as pessoas que têm hernia de disco. Se você gostou também desse vídeo, eu peço que deixe um like aqui no canal. Se você não é inscrito, basta clicar aqui no lado, no símbolo da Fai em Saúde, que você realiza a sua inscrição, para receber a informação de vídeos novos que estão lançados. Existe outra forma também de você receber essa notificação, é ativando o sininho aqui no canal do YouTube. Se você ativar esse sininho, todo vídeo lançado, você vai receber a informação. E nos vemos na próxima semana com perguntas e respostas para exercícios na dor no nervo ciático. Ok? Nos vemos até a semana que vem. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.